Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha de vídeo que a gente vai assistir agora. Eu estava aqui na BR, na MG 050, pertinho aqui do restaurante Cachoeiro, e é um lugar muito bonito que eu sempre tive curiosidade de ver, levantar o drone e ver tudo o que tem em volta. Essa empresa que vocês estão vendo aqui, se não me engano, é, tenho certeza, repor atacadista. E aqui algumas empresas aqui em torno, aqui nas mediações do restaurante Cachoeiro, aqui na MG 050, né, sentido, vamos imaginar Belo Horizonte e Afurnas. Pouco depois do quilômetro 42, 45, 46 mais ou menos, está aqui o restaurante Cachoeiro, aproximadamente essa quilometragem, ou até menos, talvez. E aí a gente vai apreciar um pouquinho da MG 050, aí tem muitos eucaliptos e outras vegetações nativas, né, nessa região. E vamos aí, olha só, dá pra gente ver um pouquinho de Divinópolis, a gente está longe da cidade, né, mas dá pra ver alguns bairros. Eu tenho quase certeza que um bairro que a gente vai ver daqui a pouco é o bairro Cacoco. É um dos bairros de Divinópolis, que fica um pouco afastado, né, da cidade, aqui na região central de Divinópolis. Um lugar muito bonito, muitas casas nas margens aí, muitos sítios, muitas chácaras. Então, é um lugar muito bonito, com muito verde, muita natureza e com certeza é muito gostoso estar nesse lugar. E eu sempre passo por aí, né, imagina você morar, ou estar em um lugar com um arzinho fresco, respirando na natureza. Muito bom isso aqui. Curtindo essas imagens aéreas. Muito bonito, olha só. Essas casas eu não sei o que significa, nunca vi, não conheço o lugar, eu nem sabia que existiam aquelas casas ali, né. Interessante que parece que estamos bem próximas às árvores, à Copa das Árvores, mas a gente está bem mais alto, bem mais alto. Está aí aproximadamente uns 30 metros acima da Copa das Árvores e parece que está tudo muito pertinho. E não está, estamos longe. Então, eu estou aqui, esse pontinho aqui do galpão branco, esse carro preto aqui sou eu. Estava aí, parado aí, filmando, fazendo essas imagens lindas e lindas, lindas para a gente. É muito bonito olhar o horizonte assim, né, é fantástico, fantástico isso aí. Eu confesso para vocês que antes de eu comprar o drone, eu não sabia que era tão bonito assim. Eu não tinha essa noção de como é bonito olhar assim, entendeu? Olha só, aquelas casas que você está vendo lá no fundo, bem longe, eu imagino que ali seja o bairro Cacoco. Aquilo ali é Cacoco mesmo, não é? É, isso, isso, isso é o Cacoco, sim. Aqui na região de Divinópolis. Na região, lembra? Na cidade de Divinópolis, né? Então, é isso aí, espero que você esteja gostando, que você curta, que você comenta, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, né? E a gente fazer esse canal crescer, ficar bonito. E logo agora, após as imagens com o drone, a gente vai fazer umas imagens da Elogia 050, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Seguem essa música bonita e apreciem esse vídeo lindo que vem pela frente. Conta pra mim, meus queridos, vocês gostaram das imagens de drone que você acabou de ver? Gostaram? Olha só, que bom que vocês gostaram, né? É interessante que no último vídeo, vocês viram que, no vídeo de ontem, vocês observaram que eu saí pra gravar e estava chovendo, aí eu pensei o seguinte, eu não vou voltar pra casa sem vídeo, eu vou esperar. Só se for pela vontade de Deus mesmo, que eu não vou gravar. Aí começou a... percebi que começou a parar de chover, e ali é um ponto bom, aí eu pensei assim, eu vou parar aqui e vou ficar esperando pra ver se vai parar a chuva ou não. E não deu outra, parou de chover e o vídeo está pronto. Gostar mesmo, né? Eu também fiquei muito feliz de ter conseguido fazer o vídeo aí. E pensei que a gente não conseguiu fazer, né? Estava chovendo considerável quando eu comecei a gravar o vídeo de ontem. Aliás, os dois vídeos, o de ontem, que vocês assistiram ontem, que vocês estão assistindo hoje, foram gravados no mesmo dia. Então é isso aí. Vamos aqui curtindo o QMG-150 depois de fazer esse voo maravilhoso aí, né? Vamos aqui, curtindo essas imagens bonitas, batendo esse papo gostoso. Meus queridos, eu sempre falo com vocês que vocês são o combustível que a gente precisa, né? A ajuda que a gente precisa é que o canal tenha visualização e que tenha, aumente os inscritos, né? Isso a gente precisa disso, né? Todo mundo sabe que a gente não consegue trabalhar se não for dessa forma. Então, por isso, eu quero pedir pra vocês, é... Pedir pra vocês, dá essa ajuda aí pra gente. Sempre que você assistir um vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário e, principalmente, compartilha com um amigo seu. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que vai assistir, que vai indicar para um amigo. E a gente precisa muito disso, entendeu? Então, é... Como diz, a gente faz um trabalho de graça, né? De forma bem gratuita pra vocês. E a gente conta que vocês façam isso também. É de graça, é baratinho, não custa nada. Você já... Como diz, é só você clicar no... Você que está chegando agora, é só você clicar no botãozinho aí de inscreva-se. E clicar também no sininho pra você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Aí você fica sabendo que a gente postou, certo? Então, isso é muito bom pra gente, ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito a gente ter notoriedade dentro da plataforma do YouTube. E a gente fica muito agradecido mesmo. Então, assim, nos últimos dias, nos últimos... Como imaginar, nos últimos dois meses, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Só coisas boas aqui no nosso canal. E isso está acontecendo graças a vocês que estão assistindo os vídeos, que estão comentando, que estão compartilhando, que estão deixando o joinha de vocês aí no nosso canal, nos vídeos. E isso é... Você não faz ideia o quanto isso é importante pra gente, sabe? Estou muito feliz mesmo com tudo que vocês têm feito pra gente. E eu tenho a agradecer muito e pedir sempre que possível faça isso. É uma ajuda enorme que vocês dão pra gente, tá? Então, assim, eu quero... Faço meus trabalhos desde que eu comecei, de forma bem independente. E quero continuar trabalhando assim. É um objetivo meu de continuar trabalhando assim, de forma bem independente, de forma bem orgânica. Mas eu preciso muito dessa parceria de vocês. E que quanto mais pessoas estiverem aqui conosco fazendo essa parceria, melhor é. A gente fica mais e mais agradecido e, sem sombra de dúvida, os resultados são ainda maiores do que o normal. Certo? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Fico feliz por vocês compreenderem a situação, por vocês darem esse apoio aqui incondicional pra gente, né? Tem algumas pessoas que são figurinhas aqui, importantes aqui no nosso canal. Desde o começo, com uma graça. Como a Maria de Lima, né? Que passei pertinho da cidade dela esse final de semana, segunda-feira. E eu quero passar e ir lá na casa dela pra conhecer. Tomão Fé, que é uma senhora muito especial, que é seguidora do nosso canal. Com a graça. Tem o Márcio Pinto de Carvalho, da cidade de Varginha, né? Mas ele está aí, eu lembro mais do Márcio, eu não tinha nem 20 inscritos. Estava lá no comecinho e o Márcio já acompanhava o nosso trabalho. Já era seguidor, né? E continua e vive no nosso canal, embora tenha um tempinho que eu não deixe uma mensagem. Mas eu sei que ele está bem. Então a gente precisa muito dessas pessoas assim, sabe? Que mantém essa fidelidade com a gente, que gosta do nosso trabalho. Que defende o nosso trabalho e que também vai fazer críticas também do nosso trabalho. E quando a gente precisar de ouvir uma crítica também, a gente vai ouvir, né? Então eu tenho um fio dentro de mim. Eu sou isso, né? O José é isso. De ter sempre gratidão pelas pessoas. Eu cito esses nomes sempre, mas não são só esses nomes. São muitos. São pessoas que eu não faço nem ideia quem são. Que estão aí visualizando, que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando o trabalho. Então essas pessoas que às vezes não aparece o nome dela, não aparece tanto aqui no... Por que eu falo dessas pessoas? Porque elas descobriram o meu número do WhatsApp. E o meu número do WhatsApp não é segredo para ninguém. Ele está lá no canal, está lá na descrição do canal. Na maioria, absolutos vídeos, principalmente os vídeos mais novos, tem o meu número lá. Eu deixo lá o contato comercial, que é o número lá do meu WhatsApp pessoal. E... Então eu falo mais dessas pessoas, porque essas pessoas têm o meu número. Essas pessoas mandam mensagem para mim de vez em quando. Certo? Então é isso aí. É só gratidão mesmo. Muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu sempre falei com vocês que iria dedicar mais ao canal e agora estou fazendo isso. Sempre falei das viagens. Estou fazendo viagens. Sempre falei que eu iria dedicar o meu tempo integral, né? Todos os dias, tempo integral mesmo. Como o meu trabalho é esse. Então eu estou aqui muito feliz fazendo isso. E... Pode ser que eu esteja em gado, mas ainda este mês a gente tem uma viagem muito especial para fazer. E eu quero que vocês façam essa viagem comigo. Então aguardem aí. Nós estamos no dia... No dia 12, né? Amanhã... Não, no dia 13. Amanhã é dia 14. Nós estamos aí praticamente na metade do mês. E eu já estou comentando com vocês. Nós temos viagens marcadas ainda para este mês. E eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar essas viagens com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito de fazer esse trabalho comigo. Uma viagem muito especial. Um lugar muito especial que a gente vai. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha aqui. Eu vi que a pessoa aqui do carro ali estava saindo da lateral para entrar na via principal. Eu... Atrás de mim não estava vindo ninguém. Sinalizei. Troquei de faixa. E ela entrou na via principal aqui de forma impecável. Operação no trânsito. Educação no trânsito. Isso tudo faz parte do nosso trabalho. Então eu sempre... É... Eu falo que vou fazer vídeos de uma forma, mas tem coisas que a gente não pode deixar de abordar. É como o Rodrigo Nogueira, né? Que é uma pessoa fantástica que está sempre me ajudando aqui no canal, dando dicas. É uma pessoa impecável, né? Fantástica. Rodrigo Nogueiras do canal Rotas do Nordeste. E acredito que todo mundo conheça esse canal. E se você não conhece, pode ir lá no canal Rodrigo Nogueira, no canal Rotas do Nordeste, do meu amigo Rodrigo Nogueiras, e falar, vim pelo canal de carona com José. E ele vai ficar muito feliz com isso. Então, ele sempre fala, né? Ele dá os cursos dele, cursos online sobre educação no trânsito, segurança, um monte de coisas. Sobre o ar de drones. Então, assim, ele tem uma variedade enorme de trabalhos que ele faz. E ele sempre fala sobre a nossa função, o nosso papel no trânsito, né? E, de certa forma, a gente tem que agir como se fôssemos educadores no trânsito. Então, é isso aí. Então, meus queridos, quero deixar aqui um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. Já estamos chegando aqui em Divinópolis. Aliás, nós estivemos o tempo todo aqui em Divinópolis. Mas já estamos chegando aqui, entrando na cidade, Avenida J.K. pela frente. Trânsito limpo. E vamos lá finalizar mais um vídeo especial que eu tenho certeza que vocês gostaram muito de assistir. E se você não gostar, não gostou, dê aí nos comentários por que você não gostou que a gente vai tentar fazer com que você goste dos próximos vídeos. A gente, a mudança vem devagarzinho, né? Mas a gente vai conseguindo atender cada um de vocês. fazer com que o trabalho seja bonito e interessante para todos nós. Entendeu? Então, é isso aí. Muito obrigado a vocês por terem a presença. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!